Alô família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo galera E hoje família, hoje eu vou, cara, eu vou tá colocando todos os códigos ativos que tem aqui, eu nunca usei nenhum no King Piece, não usei nenhum E como tem muita gente começando no King Piece e não tem a fruta, não tá com dinheiro com fruta e não sabe como pegar fruta Tá sem dinheiro, quer pegar logo a fruta pra ficar fortão, cara, já vou tá mostrando aqui pra vocês, eu nunca usei nenhum codiguinho Vamos tá usando tudo e vamos ver, mano, o que o Chicão vai tá conseguindo pegar com todos esses códigos, galera Mano, eu espero que eu consiga bastante coisa, beleza? Já vamos aqui, manhuzinho aqui, galera Eita, mano, o cara quer me matar aqui, galera, que isso, mano, qual foi? Deixa eu ficar na boa, meu parceiro Que isso, mano, que isso, qual foi, mano? Salute, bora aqui, accept Sucesso! Uou! Mano, ganhei 100k, ganhei 100kzão, beleza Esse aqui, galera, ah, deixa eu colocar aqui, mano, pra vocês, pra vocês verem também, tá ligado? Ah, não, fica aqui, mano, que bonito Fica aqui, o codiguinho não sai Caraca, estrategia isso aqui, hein, galera Enquanto isso, vocês podem tá vendo, então Uh, da hora, galera, da hora, da hora Mano, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Vamos colocar outro Esse aqui, galera Esse aqui, reseta os status, se eu não me engano Isso mesmo, ó, resetou todos os status, tá ligado? Olha, eu tinha colocado no melee, porque eu não tinha fruta E agora eu tenho fruta, posso colocar no power fruit e no defense Mano, defensezinho só pra dar aquela, né, rapaziada Tem que dar aquela equilibrada no defense, rapaziada Então, calma aí, deixa eu colocar aqui, mano Ah, 100k que tá ali, pra vocês verem também, pra quem ainda não pegou Já dei reset, já ganhei 100kzinho Uh, muito show, rapaziada Vamos aqui, outro UCM, visit Nossa senhora Meu amigo Mas 100kzinho é isso mesmo? Meu amigo É muito, mano É muito, galera Que isso, cara Nossa, mano, eu tô com 200 Daqui a pouco eu vou pegar outra fruta já Que isso, que isso, mano Vamos pra outra aqui Samurai Uh, 3 geminha Cara, que que gem serve, rapaziada Eu vi que serve pra pegar uma fruta Mas só serve pra pegar frutinha, galera Já escreve aí, já escreve aí pra mim, mano Pra eu saber, rapaziada Se é só com fruta mesmo Que gemas conseguem pegar Já escreve aí nos comentários Pro Chicão saber também, tranquilo? Nossa, mano Eu espero pegar bastante coisas aqui Esse já pegou no Samurai Agora é Espino Deixa eu usar aqui Espino Mano, Espino ganhei mais geminha Ganhei mais duas geminha Hum, que show, rapaziada Que show, que show, que show, mano Que loucura Caraca, galera Isso aqui dá pra ganhar muita coisa, mano Tá louco, esses codiguinhos são um god, hein Triste vai ser se eu não pegar uma Uma frutazinha boa, né, galera Vamos aqui, vamos pro Doug Vamos pro Doug, rapaziada Dougzinho Mais geminhas Mais duas geminhas aí, rapaziada Mais duas geminhas Pra gente ficar feliz Pra gente ficar contente Ih, mano Que show, galera Que show, mano Mano, é muita, 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 muita coisinha, cara Que tá dando Esses codiguinhos são um god Vamos aqui pro Alô Alô, alô Vocês estão me escutando, galera Alô Opa, mais uma geminha Uh, show de bola, galera Meu amigo Mais uma geminha Caraca, deu medo de muita gema Eu espero que gema serve pra mais alguma coisa Do que pra fruta Mas acho que fruta também é mais importante daqui Não, vocês já vão escrever nos comentários Vocês já vão escrever nos comentários, rapaziada Acho que eu tô ligado Dinox Live, mano Chico Pelli Live, galera Uh, mais dinheirinho Dinheirinho, dinheirinho Dinheirinho Tchá, tchá Pro tchá Mais dinheirinho Ah, mano Boa, boa, boa Mano, ó Vocês estão vendo, mano Que dá pra ganhar bastante coisa, né Já ganhei 300k aqui Só com o codiguinho Status reset Muito bom pra vocês Caso errarem alguma coisa Vocês já vão ter os status de vocês E geminha, né, galera Vamos aqui Headbeat Mais geminha Uh, 3, 4, 5 200 geminhas Foram 250 geminhas, rapaziada Não, geminhas, não Dinheirinho Nossa senhora Quanta Dinheirinho Eu tô ganhando Caraca, moleque Mano, esses codiguinho aqui são muito bons, galera Que isso, que isso, que isso Vamos aqui Backstile, galera Backstile, backstile Vamos ver o que eu vou ter ganhado Uh, mais 100kzinho Tchá, tchá Tchá Tchá, tchá Que isso, galera Mais 100kzinho Mais 100kzinho Você tá louco, tchá Você tá louco, você tá louco, você tá louco Mais 100kzinho Tô muito feliz, tô muito feliz, galera Vamos aqui Outro Peldix Peldix, Peldix Pera aí Opa Sucesso Uh Mais 100, mais 100, mais 100 Caraca, moleque Tchá, tchá 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 Caraca Que louco Moleque Você tá louco, tchá Você tá louco, galera É muita coisa Mano, já peguei isso aqui Peguei, peguei, peguei Mano, vocês viram, mano Que deu problema na memória, rapaziada Deu ruim na memória aqui do Chicão Pera aí, pera aí, mano Que eu perdi aqui o site Bom, vou botar outra aqui Vou botar outra aqui Vou botar outra aqui Olha Dragon Alice Strong Mais Uh O que que eu ganhei Ah, foi Foi mais 100 Foi mais 100 Caraca, galera Já esqueci quanto eu tava Enquanto eu ganhei Que isso Mais 100, mais 100 Caraca, mano É muita coisa, galera Você tá louco, tio Você tá louco, você tá louco, você tá louco, mano Oh God, 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 God Demais, galera God demais, família Vamos botar outra aqui King Piece Comeback Tudo voltou, rapaziada Bora aqui Mais 100, mais 100 Nossa 900, carzinho Que isso, galera Ganhei 983, car Tirando 33 ali, né Mas, cara É muito dinheiro Que vocês conseguem aqui Você tá louco, tio Ainda vocês resetam isso aqui Mano do céu Colocar tudo em fruta aqui, galera Vou colocar muito fruta Pera, mano Tem que colocar em fruta, rapaziada Meu amigo Família Resetei aqui, mano Vou tá conseguindo pegar muito, mais, muito, mais Muito point aqui No Power Fruit Não vou colocar no melee, obviamente, agora Porque, mano Poder da fruta aqui, mano Vai matar todo mundo logo Você tá louco Eu vou colocar só uns 10 ainda na defesa, galera Só pra, né Vai que dá ruim no Chicão Chicão trola Clica no botão errado Tá ligado? Eu vou até colocar aqui uns 10, galera Só vou colocar uns 10 aqui Pera aí, pera aí, mano Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Mano, vou botar, vou botar essa aqui, mano Vou botar 15, vou botar 15, galera Vai que dá caô Vai que dá problema, tá ligado? Vou deixar 15 ali Vou deixar 15 O negócio não mudou ali, mano Acho que só muda depois, tá ligado? Mano, mas vou deixar 250 aqui Se der ruim, der ruim Se não der ruim, não der ruim Mas olha isso aqui Você tá louco, tio? Ó 193, quase 200 aí, mano Nossa Nossa Mano, eu podia ter colocado 100 aqui E ter dado, eu devia ficar apertando Meu Deus do céu Eu trolei muito, galera Nossa, eu trolei muito, família Meu Deus do céu Eu trolei muito, galera E agora, galera Eu acho que no próximo videozinho Eu vou fazer assim, mano Vou gastar todo o meu dinheiro E vamos ver se eu vou tá conseguindo pegar Muito, mas muita coisa boa aí Mano, teve um inscrito Que mandou eu apertar F E que eu continuava voando Só que, ó, mano Agora o negócio vai ficar louco Deixa eu ver se morreu de primeira Ai, não morreu de primeira não Fiquei triste Agora morreu, agora morreu, mano Eu falo pra apertar F Que eu continuava voando, mano Quando eu apertava esse E aqui, galera Não sei se é verdade, pera Eita, pera Eu apertei F e continuei voando mesmo, galera Que isso, cara Mano do céu Você tá louco, tio Que isso, mano Tô voando, rapaziada Apertei o L Depois eu apertei o F E fiquei voando que nem louco mesmo Da hora Caraca, mano Isso aqui eu posso ficar voando Que nem louco aqui no mapa Ah, mano Gostei dessa fruta, mano Essa fruta Ah, olha aqui, mano Mano do céu Você tá louco, mano Caraca Muita coisa boa Muita coisa boa Muita coisa boa, galera Nossa, mano Olha que da hora, galera Meu amigo Tô voando mesmo, cara Ai, mano Quem já tem essa fruta Eu não sabia disso Já pega aí Mas acho que... Eita, caí aqui, galera Eita, caí no meio de todo mundo Calma aí Deixa eu sair aqui, rapaziada Não No próximo videozinho A gente já vai como? Vamos gastar o dinheirinho Todo que eu tenho, rapaziada Que eu quero pegar uma fruta boa, cara Você tá louco, tio Vamos tá pegando tudo isso aqui Vamos pegar uma frutinha Muito mais, muito... Caraca, fiquei animado agora Mano, se eu não pegar uma fruta boa Com 900k Eu vou ficar triste, galera Eu vou ficar muito... Mano, mano Não gostei Aqui, ó Galera, vou voar Meu amigo da hora Muito da hora Muito da hora Pera aí Desatec Eita Toma E... Triste Tornado Puf Vai, galerinha Esse foi o videozinho Que, mano Que a gente pegou os codiguinhos E, mano Eu peguei muita coisa boa Próximo video Eu vou tá coisando aí, mano É, mano Vou gastar tudo, galera Vou gastar tudo isso que eu tenho E vamos ver quanto que eu vou ficar, beleza? Cara, vai ser muito gode Vai ser muito gode Você tá louco, cara Vou ficar muito animado Pra gastar tudo isso aqui que eu tenho Vamos ver se eu vou tá pegando alguma fruta boa Ou se o chicão vai ficar muito triste, beleza? Vai, galerinha Escreve nos comentários Por que que eu vou tá usando essas gemas também? Show? Galera Muito obrigado, hein, mano A todo mundo que assistiu esse video Deixa o like Se inscreva Ativa o sininho aí, mano Que vai tá ajudando muito o canal Deixa o likezão De verdade, galera E, ó Compartilha aí, mano Bora tá chegando a 25kzão de inscritos Que, mano Vai ser muito Mas muito Goade De verdade, beleza? Um grande abraço Um beijo E fui Caraca, moleque